Estamos aqui no estando da Olitrem, mais um ano consecutivo aqui presentes na Feira Nacional de Agricultura, 50 anos. Qual é a importância de mais um ano estarem aqui presentes nesta feira? É uma importância muito elevada, na medida em que a Feira Nacional de Agricultura de facto celebra os 50 anos e nós, Olitrem, vamos celebrá-los no próximo ano. De modo que quase que estas duas celebrações se juntavam na mesma data. Para nós é sempre importante, e o que disse da última vez que falámos, repito hoje, a Olitrem é um parceiro local que tem muito gosto em comparecer neste evento, que este ano foi excelentemente promovido pela administração do Centro Nacional de Exposições. E, naturalmente, que não estando a abordar o nosso mercado-alvo, não deixamos de ter algum tipo de público que nos pode interessar. E, numa fase em que a nossa economia vai assistir, e que já estamos a assistir, ao crescimento do setor agroalimentar, pareceu-nos a nós pertinente trazer um equipamento como esta câmara frigorífica que temos aqui. O painel, ela não está totalmente montada, não tem o frio, está aberta deste lado. Portanto, este é um setor que vai evoluir, os empresários desta área vão ter necessidade de fazer investimentos neste tipo de equipamentos, e justifica-se perfeitamente, se não houvesse outros motivos, pelo menos este. A Olitrem é conhecida também por produzir os walking coolers para as áreas de serviço. O que são os walking coolers? São os equipamentos, quando nós chegamos a uma gasolineira, e que nos vamos abastecer de uma água ou de um iced tea, e que têm a frente em vidro, por detrás existe uma câmara frigorífica. E é precisamente estes equipamentos que nós vendemos para a Galp e também alguns para a BP. Somos, por isso, responsáveis por a instalação de muitas unidades em todo o território nacional, e até mesmo lá fora. Já montámos lojas Galp Tangerina em Espanha, já o fizemos em Angola e, não sei, amanhã, em outro local que seja necessário.